Fala galera do canal Rolo K7, hoje vamos falar do diretor polêmico, um dos mais polêmicos da história do cinema, ele é polêmico, insano, violento, depressivo, melancólico, existem vários adjetivos para colocar ao diretor Lars von Trier. Vamos falar dos 5 melhores filmes de Lars von Trier, então se você gosta desse conteúdo se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho, bora para o conteúdo. O diretor Lars von Trier, ele é um diretor dinamarquês, ele já fez excelentes filmes, a gente vai falar aqui dos 5 melhores filmes dele e colocamos na 5ª posição um dos filmes que foi o retorno dele a Keynes, quem não lembra, ele foi expulso do festival de Keynes uma vez que ele falou algo em defesa da violência de Hitler, então ele foi muito mal interpretado e é claro, falou muita besteira mesmo. E nesse filme, é a volta dele depois de 7 anos, considerado persona não grata, algo que ele usou até uma camisa para debochar um pouco disso e ele volta com o filme A Casa Que Jack Construiu. Você que quer a resenha completa, clica aqui no card que vai ter a resenha completa do A Casa Que Jack Construiu. A Casa Que Jack Construiu conta a história de um psicopata que é Jack, interpretado por Matt Dillon. Ele tem as suas mortes aí durante o filme inteiro, ele mata pessoas ali durante o filme inteiro e uma das vítimas dele é interpretado por uma turma que é uma mulher que entra no carro dele e facilmente faz ele perder a paciência ali em poucos minutos. Então o filme vai acompanhar aí as mortes aí de Jack e por que o filme se chama A Casa A Casa Que Jack Construiu, vocês só vão entender no final e tem também essa história do que aconteceu com ele em Cannes. Então dessa vez ele mostra aí a sua ultraviolência fazendo um filme ali de psicopata, Matt Dillon está impecável no papel e ele mostra que está filmando um psicopata ali em todas as suas maiores atrocidades e os momentos que ele está pirando também e surtando. No final do filme, o filme fica um pouco mais lúdico, eu acho que se perde um pouco, mas mesmo assim eu acho que é um filme legal, conseguiu desbancar outros filmes para chegar na quinta posição dos cinco melhores filmes do Lars von Trier. Na quarta posição já vamos com pedrada, vamos com um filme extremamente polêmico, é Lars von Trier, é polêmica. Vamos falar do filme Anticristo. O nome do filme por si só já disse que não é qualquer filme, né? É um filme que tem cunhos bem polêmicos. Bem polêmicos por quê? Porque o início do filme já é uma transa de um casal que deixa o filho em quarto e ele sai desse quarto e pula pela janela. Então já começa nessa cena totalmente dramática e traumatizante. Só que o Lars von Trier complica um pouco a cena, fazendo com que a fotografia da cena deixe ela é muito linda, uma das cenas mais lindas que você vai ver no cinema, mas é uma criança caindo, despencando de uma janela de hotel. Então é meio louco ali o que o Lars von Trier já causa em sua mente e o filme começa dessa maneira. E depois aí o psicanalista tenta salvar a sua mulher desse trauma e ele tenta também se recuperar do trauma pessoal dele e salvar a sua mulher. Então eles vão para uma cabana ali, deserta, vão morar em um lugar afastado e nesse lugar afastado vão acontecer diversas coisas e o casal vai tentando manter sua sanidade. E será que conseguiram? Assista a resenha. E se você também quer saber um pouco mais sobre esse filme, o Willian Defoe é o protagonista junto com a Charlotte e sobre o Willian Defoe vai subir aqui nos cards os 5 melhores filmes sobre o Willian Defoe. Então mais uma chance de você saber um pouco mais sobre o filme Anticristo. E quem está por trás de entender um pouco mais, se liga que tem lances de mitologia grega ali, muito simbolismo nesse filme também do Lars von Trier. Na terceira posição eu vou falar de um dos meus favoritos que é Melancolia. Eu fiquei meio assim de assistir Melancolia já pelo título, achei que seria um filme extremamente parado que não iria me cativar nem um pouco e me arrependi totalmente desse meu pensamento. Porque o Melancolia, apesar de ter esse nome, apesar de ser um filme muito depressivo mesmo e apesar de essa angústia ela ficar durante o filme inteiro, o filme ele até tem um ritmo legal, o Lars von Trier consegue levar ele de uma forma que você entenda o contexto do filme, porque as coisas estão indo daquele jeito. Ele traz a Kristen Dust em um melhor papel. Uma das primeiras cenas já é o rosto bem depressivo ali da Kristen Dust no começo do vídeo. Então esse rosto dela no começo do vídeo já é uma coisa muito legal. O filme dele demora muito para começar os diálogos. E fora ela, no elenco a Kristen Dust, tem a Charlotte que é a queridinha dele. Então o Lars von Trier está trabalhando com ela novamente. O filme trata de uma mulher que tem um quadro de depressão muito grave. O filme começa já no casamento dela. Tudo indica que ela está tentando melhorar e sair da depressão. Ela está casando, ela está fazendo uma baita festa, ela tem um bom emprego. O chefe dela vai promover ela de cargo nessa mesma festa de casamento. Então tudo vai indo muito bem, mas só que mesmo assim ela não consegue se sentir satisfeita. Esse é um dos maus da depressão. Às vezes as pessoas questionam. Ah, porque a pessoa é rica, tem tudo e mesmo assim está depressiva. Porque a depressão é uma doença, não tem nada a ver com bens materiais ou com satisfação profissional. Então esse filme expressa muito isso. Ao mesmo tempo que um meteoro chamado melancolia está vindo para destruir a terra. Então esses dois fatos acontecem aí juntos. Tanto a depressão nela quanto a melancolia vindo para a terra que é o meteoro. Mas ele traz essa simbologia de que quanto mais ele vai se aproximando, é a depressão dela que vai crescendo. É a melancolia se aproximando. E a Christine Dust está impecável. O filme trata a depressão de uma forma mais singela. Eu nunca vi um filme que mostra a depressão realmente em um estado tão avançado. Mostra em momentos que ela não consegue tomar banho. A irmã dela tenta levar ela para tomar banho. E quando não consegue tentativas falhas, de comer, de não sair da cama. E também a melhor parte que eu acho que é a parte do casamento. Quando ela tem tudo e parece não ter nada. Ela joga tudo para o alto. E tem uma cena com um dos caras que estão ali querendo que ela trabalhe no dia do casamento dela. Que essa cena é impagável. Quando o Lars Montrier fez essa cena no quintal, eu não acreditei. Eu falei, eu não acredito que você está fazendo isso, Lars Montrier. E ele realmente estava fazendo isso. É uma das cenas que marca pra caramba nesse filme. E por isso e por outros motivos, o Melancolia é a nossa terceira posição. Na segunda posição, escolhemos um filme em que Lars Montrier traz o seu cinema mais tranquilo. Que é o cinema que ele não usa muitos elementos. Ele tem toda essa história de fazer o cinema de uma forma simplista. E ele consegue mostrar que funciona no filme Dogville. O filme Dogville traz Nicole Kidman no elenco. E ela faz um papel muito importante. Ela faz um papel de uma garota que chega em uma cidade. E é acolhida por aquela cidade. E quando ela estava fugindo, ela é acolhida por aquela cidade. Só que aquela cidade tem alguns moradores meio estranhos, que cobram certos tipos de favores dela, pra que ela more lá. Então as coisas vão degringolar no meio da história. O ambiente é um ambiente meio de teatro. Na verdade é um galpão, onde não se tem portas, não se tem demarcações. As demarcações são por linhas escritas no chão, desenhadas no chão. Então o Lars Montrier faz nesse cenário um baita filme. Um dos dramas mais pesados em história ali. A Nicole Kidman está visceral nesse papel. E o Lars Montrier traz ali um roteiro que é um dos melhores. Esse filme teve continuação também. Quem quiser assistir a continuação dele, pra saber como que se findou essa história de Dogville. Mas esse primeiro, fiquem tranquilos que ele já termina. A continuação é uma outra história. Mas esse primeiro ele já tem um desfecho ali. Que inclusive é muito interessante. O personagem do James Canne aparece depois no final. Então esse filme Dogville é um filme muito interessante. Mas saibam que vocês vão sair desse filme muito triste. Porque é um filme realmente com muita tristeza. E outro detalhe pra assistir Dogville. Vá tranquilo e com paciência. Porque vai demorar pro filme começar a andar. O primeiro andamento, os primeiros momentos é muito parado. Tem esse lance do cenário também bem teatral, bem simplista. Mas o desfecho vai valer a pena. E o filme vai entrar pros seus filmes de cabeceira. Não desista de Dogville. Vá até o fim. E assista a um dos melhores filmes que já viu. Quando você pensa que Lers von Trier não pode piorar. A nossa lista vai ficar mais triste. E mais densa ainda. Acredito que um dos filmes mais tristes que eu assisti em toda a minha vida. Um filme com um final ali. Que é bem tenso. Estamos falando do filme Dançando no Escuro. Que traz como protagonista a Bjork. Mas traz um vilão também do David Morris. Que é muito terrível. Traz o Peter Sturman no elenco também. É um elenco ali recheado. Mas a Bjork faz a melhor atuação ali da vida dela. Ela é uma cantora. Mas aí trabalhou com Lers von Trier. E depois disso não deu muito certo. Abandonou a carreira como atriz. Mas ela era uma baita atriz. Nesse filme a Bjork interpreta uma mulher que está perdendo a sua visão. E com isso ela tem que trabalhar muito. Pois o filho dela também irá perder a visão. Se não fazer uma possível cirurgia. Então ela tem que juntar muita grana. Para bancar a cirurgia do filho dela. Porque já basta ela ficar cega. O filho dela também vai ficar. Então ela não conta isso para ele. Tenta trabalhar para caramba. Para conseguir o dinheiro. Para que isso não aconteça com ele. Só que para quem já está ficando cego. As tarefas diárias do trabalho. Vai ficar muito difícil. E você vai acompanhar essa jornada em meio ao musical. O filme é um musical. Então ela está batucando ali nas coisas na fábrica que ela trabalha. E tudo é música. E ela sempre está cantando. Tem cenas muito lindas de musical. E tem um drama também muito grande. Porque apesar de ela estar cega. De ela estar com esses problemas. Pessoas ruins vão cruzar o caminho dela. E as coisas vão tomar proporções ali. Que eu não sei nem como te explicar. Não posso dar spoiler. Mas não serão boas proporções. O filme Dançando no Escuro. Premiou em Cannes o diretor Lars von Trier. Com um belíssimo filme que ele fez. Na minha opinião realmente o melhor filme do Lars von Trier. Ele está em uma lista seleta de filmes. Que eu dou a nota máxima. Que eu dou a nota 10. Ele é irreparável. Eu não tenho o que mudar. Quando eu fiquei sabendo que o filme se tratava um pouco de musical. Eu não sou muito fã do gênero. Eu pensei que isso influenciaria. Na nota que eu daria para o filme. Mas pelo contrário. Isso deixa o filme mais fantástico. O Lars von Trier conseguiu fazer. Até quem não gosta de musical. Se apaixonar por esse filme. A Bjorg também conduz muito bem o filme. E o filme é uma trama muito legal. Com um final surpreendente. E com atrocidades ali no meio. E inarráveis. Então só assistindo. Só passando por essa grande experiência. Que é um filme de Lars von Trier. Que é o Dançando no Escuro. Se você gostou da lista com os 5 melhores filmes. Do grande diretor dinamarquês Lars von Trier. Não se esqueça. Se é novo. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho. Para que você receba todos os vídeos. E todos os conteúdos desse canal. E até o próximo vídeo galera.